Tudo aquilo que você pedir com fé, em oração ao Deus Pai Todo-Poderoso, Ele te atenderá, porque com certeza Deus ouve as nossas orações. Por isso, meu amado e minha amada, não importa qual é a dificuldade que você está passando nesse momento, dobre os seus joelhos, fale com Deus, Ele ouvirá os desejos do seu coração. Fique na paz do Senhor.